E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal MClash, tô aqui com o deck 3.1 Monkey Ball E vamos dar uma olhada aqui, eu queria gravar ao vivo pra vocês, mas meu celular não para de travar Então, vou ter que ir normalzinho mesmo, só pegar essas recompensas aqui O MC joga muito pouco galera, eu jogo em torno de 2 ou 3 batalhas o dia todo, tá? 24 horas, jogo 2 ou 3 batalhas, mas na medida do possível a gente vai subindo Como eu tô perdendo muito pouco, quase nem perco, mas também quase nem jogo Então a gente vai subindo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho E vamos puxar aqui esses replayzinhos aqui, ó A gente tá vendo o que que virou Monkey Ball, exageradamente forte E é isso Monk tá poderosíssimo E a Fênix também Se você tiver qualquer uma das duas cartas, vale bastante a pena estar incluindo no seu deck Abre aí uma brecha no seu deck e encaixa a carta No deck que você usa, no push, dá um jeito de encaixar As duas cartas, elas estão excelentes Eu tenho certeza que dá pra encaixar qualquer uma das duas no seu deck Ah não, mas a Fênix no meu deck não fica bom, é aérea Fica galera, fica bom sim, sabe por quê? Porque ela tá tão forte Que mesmo a carta aérea não tendo tanta sinergia no seu deck, seja lá qual for esse deck Ainda assim fica bom Eu posso garantir por quê que eu afirmo isso Veja, o meu deck, o deck eu uso no deck de Exbow Exbow, todo mundo sabe que cartas aéreas não tem sinergia alguma com o deck de Exbow Tanto que o deck normal de Exbow não tem nenhuma carta aérea, né Que nem esse aqui, ó Aqui tudo bem, eu coloquei o Monk no lugar do Cavaleiro Fica até parecido com o que é já mesmo Mas antes de pegar o Monk, eu tava usando a Fênix no lugar do Espírito de Gelo Tava com a Fênix e com os esqueletinhos Aí eu continuava com o Cavaleiro e as Arqueiras E a Fênix no lugar do Espírito de Gelo E minha nossa, tava dando muito certo Tava só ganhando, 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 ganhando Ah, mas por que que você mudou? Mudei porque eu peguei o Monk depois Eu abri num baú Eu queria jogar, já tinha jogado bastante com a Fênix no deck de Exbow Eu queria jogar com o Monk E aí pus o Monk no lugar E, como eu tava dizendo Fica mais semelhante com o 3.0, né De fato fica mais semelhante Mas com a Fênix tava ótimo Eu tava ganhando a torta e direito Tava subindo, subindo, subindo É que eu vinha pegar o Monk depois Então eu peguei, mas Fica super forte Até porque a Fênix tá mais forte do que o próprio Monk Pelo menos na minha opinião Aí você fala, ô louco Mas o Monk reflete Magia, tá galera Mas É um campeão Ela é uma lendária, né E ela é bem mais fácil de upar Tanto que eu consegui jogar ela no 14 Tem aquelas cartas coringas lá e tal O Monk eu tenho ele no 12 Aqui eu peguei ele E depois eu peguei uma carta coringa Nesse caminho aqui da ranqueada Uma carta coringa de campeão Eu usei e passei ele pro 12 E aqui como vai subindo gradativamente os level Aqui onde eu tô jogando Tá só level 12 Sabe que interessante galera, tô vendo No replay aparece a carta como level 11 Olha que interessante Tanto a minha quanto a do oponente No replay Mas eu lembro perfeitamente Que eu acabei de fazer esses jogos E as minhas cartas Tanto as minhas como a do oponente Estão level 12 Mas no replay aparece level 11 Alguém sabe por que isso? Quando você joga ao vivo é 12 E quando você vai pro replay Da mesma batalha é 11 Será que é um bug? Deve ser um bug Bom, mas é isso Então inclua qualquer uma das duas O Monk ou a Fênix no seu deck Ou dependendo do deck Você pode até colocar as duas Ao invés de colocar só uma Que nem aqui Se eu pegar e colocar aqui a Fênix No lugar do Espírito de Gelo E manter o Monk Ainda dá certo O deck ainda fica bom Eu perco um pouco do ciclo Porque com o Monk Já fica 3.1 Aí se eu colocar a Fênix no lugar Acho que com a Fênix Sem o Monk Mas com a Fênix Ficava 3.4 Com o Cavaleiro Agora se eu colocar o Monk A gente fica 3.5 Eu perco o ciclo Só que são cartas mais fortes Vai depender o que eu pegar Eu posso fazer um estrago Mas é isso Basicamente é isso Acabei aqui Enquanto eu deixei vocês assistindo Não estava comentando a batalha Enquanto eu falava Eu comi bastante broia Nessa batalha Eu demorei para conseguir finalizar ele Mas No final deu tudo certo Olha a apelação do Monk Usando a torre A torre dele mesmo Para dar dano nele E aí Quando a minha X-Bow finalmente locou E as duas patifas Sucesso E é isso Escrevam para mim aí embaixo Se vocês já pegaram o Monk Ou não João Vito Galera que está sempre aí Escrevam aí para mim Essa batalha que foi legal Contra a lava Acho que foi mais Vamos E agora Eu vou puxar essa contra a lava Para vocês verem que interessante O aperto que ele me deu aqui Ele tinha a galinha voadora Que é a Fênix E ele apelou para um caramba Teve um momento Que ele me apertou Galera Eu achei que Eu não ia conseguir defender Quer ver Macho Madness E olha que interessante A ideia Que eu estava falando para vocês O cara fez uma variação Encaixou A Fênix está tão forte Que eu tenho certeza Que ele colocou esse espelho Só para poder espelhar Exclusivamente a Fênix Porque Vale a pena espelhar Ela Ela é muito forte Muito forte mesmo Troncadinha Até aqui Eu achei que ele estava De log bait Galera Com a Fênix No lugar De alguma carta Ele tinha jogado a valk E a gang Aí é isso que ele coloca o lava Como eu estava Na desvantagem dele Eu não avancei Expo Eu preferi só colocar a Tesla Manter uma postura mais safe Mais defensiva O Monk ali Para não permitir A Valkyria tocar A Tesla Aquela bolinha de fogo Ruim Por sinal Eu teria que ter pego A Valkyria A Fênix E alguns lava pups E eu não peguei Deixei a Fênix De life cheio Mais uma vez Ele estava na vantagem De elixir Ele sai Com a Fênix Por trás E eu vou fazer Só a defesa Demorei muito Para pôr o Monk Caramba galera Olha eu não lembro Eu não lembro se nesse momento Aqui Isso não foi erro Eu acho que Foi algum bug Tipo Sei lá Travou A internet minha Estava ruim Eu não lembro De ter feito esse erro Não Eu acabei de jogar Se eu tivesse feito esse erro Aqui Eu tinha falado Nossa galera Aqui eu fui vesgo Mas eu acho que foi Algum travamento Não acertei nada Vocês viram Na hora que eu estava Jogando ao vivo Acho que foi algum bug Alguma coisa Quando eu erro Eu falo Mas não foi erro não Foi algum probleminha Na partida ao vivo Não a internet De chegar Aparecer O sinal da internet Mas Deve ter sido Alguma coisa Ou processamento Celular Não sei Troncada Pegar a gang Aqui já fica difícil Porque o monk Passa a frente Ali eu aciono A habilidade dele Para Ainda Usar os projéteis Da torre Contra ele E aqui a gente fecha Beleza Como eu estava dizendo A galinha voadora Está tão forte Tão forte Que o cara Tascou ela aqui Num deck de lava Num deck de lava Ela tem uma grande sinergia Que é a carta voadora E ainda coloca um espelho Para Usar Essa partida Contra a logbait Eu estava ganhando Aí chegou uma pessoa Eu estou na casa Da minha mãe Aqui gravando Chegou uma pessoa Comece a tocar a campainha Tocar, tocar, tocar Tocar E eu falei Minha mãe não está Minha mãe saiu Estou sozinha Aqui na casa dela Aí eu falei Nossa parece ser importante Eu tive que parar No meio da partida Para ir lá atender Aí perdi Estava ganhando E me danei E vamos Vamos para Essa aqui Golem delixir Esse cara aqui Se eu não me engano Ele foi um pouco Sem noção Se eu me recordo bem Ele está muito agressivo Com o golem delixir E Golem delixir Se o cara não souber jogar Ele dá muito elixir Para o oponente Como eu estava sem a tesla Na mão na hora Eu pensei Eu vou aproveitar Aqui ela passando Vou colocar minha x-bow Vamos ver Quem sabe ele não gasta Um elixir Do lado da x-bow E o combo de De golem delixir Ele vem mais fraquinho A tesla está por ali Para fazer as vezes Figurei para colocar O monke Lá perto da Pirotécnica Para não ficar tomando Pancada Eu queria que ele Levasse ela Deu certo Tronco para as gotas Acabei deixando Aqui o dragão Levar o monke Esqueletada Para distrair o dragão Como eu estava dizendo Para vocês Ele estava bem agressivo Usando o golem delixir De forma bem agressiva Eu puxei ele Para próximo da tesla Para os servos Não irem para as arqueiras E aqui ele me deu Muito elixir Eu já avanço uma x-bow Olha a mão dele Que péssima Que está Para encarar uma x-bow Aqui o meu monke Esperei ela Entrar no range Da minha torre E agora É aquela coisa Eu tenho o monke Ainda para acionar A habilidade Aqui eu achei Que ele tivesse Desistido do jogo Ele ficou olhando Ali Falei Acho que ele desistiu Permitiu que eu desse Muito dano Ele vazou O elixir Mas depois Ele mostrou Que não desistiu Ele dá valor Para o meu futuro monke Porque o monke Refletindo o machado Do executor É muito bom É muito top Tira muito dano Das cartas E pega Vocês viram Pega o projeto E atravessa Assim como ele é Originalmente Atravessa E pegou Tudo a curadora Machado Do executor O que é o monke No executor Esqueletinhos Aqui para o infernal Me atrapalhei Um pouquinho Ali Olha como eu deixei O servinho Da dano Se bem que Eu podia levar Depois Da três coroas Foi isso Esse foi o vídeo Galera Monke Bo Arrepiando Arrepiando É isso aí Eu vou ficar por aqui Quem gostou do vídeo Deixa o like Compartilha Quem não é inscrito Se inscreve Se alguém quiser ajudar O Emek O link está O pix está aí embaixo E é isso No próximo vídeo A gente se vê Fiquem bem Se cuidem Estejam todos com Deus Tchau